Novo Grit Chessy, Radagon e Fera Pristina atualizado 1.8 Eldoling, dessa vez o nosso Grit aqui é sem o Grit de Mortalidade, Jogo. Então é isso aí, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como derrotar Radagon e Fera Pristina após a atualização 1.8 Eldoling e sem lutar, ok Eldens? Então se você já curtiu a ideia, se liga no vídeo, se acomode aí e vem com a VED. É do chão, porra! Então partiu, bora lá, sem enrolar durante o vídeo, eu vou explicando mais que quem fala é o DED, sejam bem-vindos novamente jovens ao canal Gamesfree com um novo Grit 1.8. Agora já sai ali do nosso local de graça, direto para a sala do Boss Radagon, ok? Para a nossa Boss Fight e você vai seguir todas as dicas que irei passar pra você aqui agora. Antes de mais nada, já fortaleço o vídeo com o seu like, você já da casa, agradeço demais, ok? Eldens, quem vai chegando agora no canal, veja até o final, cara, tem certeza que você vai curtir, aí se você curtir, deixa o seu gostei e deixa a sua inscrição também, ok? Dito isso, entrou na Boss Fight aqui com o Radagon, simplesmente você vai quitar do game, jovens, é, você vai quitar do game aí antes da luta começar com o nosso Radagon. Você vai quitar do game, vai dar o seu loading aí, o seu carregamento e vai entrar novamente. Gente, após você entrar novamente no jogo, você vai seguir tudo que eu irei te passar aqui agora, no passo a passo, todas as etapas, vou deixar um vídeo aqui um pouco acelerado nas partes aqui mais tranquilas e nas partes aqui que precisa um pouco mais de explicação, deixarei o vídeo fluir normal. Ok, Eldens, aí saindo da sala do Radagon. A Ilindel é o capital cinzenta, já não é mais a capital dourada, pode você derrotar o maliquete, ok, Eldens. Primeira dica, não interage aqui com a graça, ok, o que você tiver que equipar. Equipe Yance, pois pode atrapalhar o nosso glitch, ok? Aí já leve na sua mão a nossa espada de Malenia, ok, cara? Será necessário a espada de Malenia. Espada longa, né? Oshikatana, uma outra arma aí, o nosso cajado do avatar, que eu já expliquei para vocês aí como pegar, e uma arma aí opcional com a cinza de guerra, arma tiratória, ok? Após você seguir aí todo o trajeto com o Elden, chegando aqui neste ponto, cara, já equipe aí na sua mão direita a espada de Malenia, tomem cuidado para você não cair aqui, ok? Pule aqui na beiradinha e depois vai bem devagar para frente, você tem que ficar bem nessa ponta, cara, tem que ser bem na ponta. E vamos usar a nossa habilidade aqui da espada de Malenia para chegar aqui neste pilar, ok? Faça aqui, cara, este movimento, apertando o L2, depois no ar você vai apertar o L2 novamente, simplesmente dois cliques até você conseguir cair aqui. Lembrando, se você morrer, você vai ter que entrar na sala do Radagonia de novo e quitar do jogo. Caindo aqui, você vai fazer esse processo, lide para lá e tente voltar para o mesmo pilar, ok? Fazendo o mesmo esqueminha. Quando você conseguir cair aqui, você simplesmente vai escorregar para cá, e vai descer aqui neste ponto, passando aqui, cara, bem nessa beiradinha. A dica aqui para você não cair, quando você chegar a passar bem na ponta, é sempre deixar o seu direcional voltado para a parte esquerda, né, cara? Que é para a parte da parede, senão você vai cair lá mais facilmente. Um pouco mais à frente aqui, vamos ter um pequeno salto aqui, né? Temos aquele puff de pulo, que simplesmente você pula, pressiona a bola e depois você pula de novo. Com a bola pressionada, você vai dar um pulo um pouco mais longo. Tente pular naquela beiradinha jogando, né? Centro para sempre, para que você pule e já saia correndo, cara. Você já sai nessa parte totalmente empurrada. Estamos passando por baixo da parte bem perto do Goss Radagon. Ok, chegando aqui, cara, neste local aqui, que dá para você ver aqui, vamos fazer essa parede falsa, simplesmente atravessa ela e siga em linha reta. Aqui você vai começar a desaparecer, mas você não vai cair. Ok, siga em direção, não entre ali no fogo. Tome cuidado aqui, cara, não vá de uma vez. Essa parede falsa aqui agora, você tem que ir devagarzinho, né? Gira a sua câmera, você vai ver, olha só, se você cair, já era. Ok, você vai vir para a sua esquerda, vai subir aqui neste ponto e aqui neste ponto, vamos fazer o glitch, bem aqui nesta ponta. Se posicione aqui, exatamente onde o Dead parou. Daí Elden, a sala do Radagon está bem acima, bem pertinho, cara. E aqui vamos estar fazendo aquele esqueminha. Lembre-se de estar equipando aqui o seu lixo magnífico com uma lágrima rachada, ramosa, para que você não perca as urnas após você morrer. Só que desta vez vamos ter um esqueminha aqui totalmente diferente, que vocês vão ver o que vai acontecer, cara. Então fica no vídeo até o final que vai ser bem bacana. Você vai se surpreender, cara. Ok? Na sua mão esquerda, a sua espada longa ou o Shikatana na mão direita, você vai deixar o nosso cajado do avatar e coloque a sua espada longa, né? Ou o Shikatana nas duas mãos. Ok? É assim que vai funcionar o glitch. A partir do momento que você fizer o corte com o seu botão R1, ok? Na hora do corte, você vai apertar o botão L2, né? O botão de cinza. E depois vai apertar o botão opções, vai fazer a troca ali da espada longa. Pela sua arma opcional, que vai estar com a cinza arma giratória, aí você vai fazer aquela andada ali para frente, aperta o botão L2 de novo, né? E desça caindo desta forma, como eu já ensinei nos vídeos anteriores, né? Aí simplesmente você esperar até que a morte da Fera Pristina aconteça, jovem. Ok? Novo vídeo atualizado, mas fica aí até o final, cara. Aqui o vídeo ainda não acabou. Você vai ter uma surpresinha aqui no final. Ok, Elen? Então simplesmente espere até que as unas entrem e espere também até que apareça aí na tela a morte do nosso boss Fera Pristina. Ok, jovens? Aí simplesmente vai acontecer uma coisinha. Não vai precisar você soltar o seu botão L2 de cinza para que você morra. Pois aí vamos ter aquela ceninha final, né? Que acontece lá após a morte da Fera Pristina. Mas só que não, cara. A surpresinha é esta aqui agora que você vai ver. Simplesmente pelo fato de você ter quitado aí do game, cara. Antes de você ter lutado com o Ardagon, olha só quem está aqui de volta, cara. A Ardagon. Mas como, Dead, eu acabei de ver a Fera Pristina ter sido morta, cara. Com o nosso grit. É, jovem. Mas não se preocupe. Você não vai ter que lutar com ele aqui. Não vai ter que vencer a batalha. Nem nada, cara. Simplesmente eu estou aqui quietinho. Simplesmente eu vou mostrar a você. Simplesmente é só você morrer para ele. Ok? Deixe ele te matar. Você pode ficar parado. Eu estou somente enrolando aqui com o nosso Ardagon. Ok? Mas aí o grit já está ativo, cara. Você já derrotou aí o Ardagon e já derrotou a Fera Pristina. Ok? Após você morrer, o seu efeito do seu lixo magnífico ainda está funcionando. Então as suas runas você não vai perder. Ok? Então olha só. Ardagon se despeça dele. Ok? Espere somente o carregamento agora. Beleza? Após você voltar, você vai ver aí que todas as suas runas ainda estão ali. Ardagon morto, né? Você já pode interagir ali com a estátua de Marika. Ok? E pode fazer aí o final que você quiser. Caso você já tenha feito aí a preste da Rani. Você tenha feito o final aí dos três dedos. Você pode estar fazendo aí o final que você quiser. É somente interagir ali, né? Cara, com a marquinha da Rani no chão. Vamos interagir aqui com a estátua de Marika. Ok? Então, dito isso, somente você ativar ali o local de graça. Deu o checkpoint. Você pode voltar e explorar o mapa também. Ardagon derrotado. Fera da Cristina derrotada. Após a atualização 1.8 sem o glitch. Imortal Elden. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de compartilhar com os amigos. Deixar o forte like. E se inscreva no canal para que o vídeo te entregue tudo. Conteúdo de primeira mão. Estamos sempre buscando qualidade e novidades para vocês. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo do canal. Valeu, Eldens. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho